Fala galera, aqui é Dudu Petersen e você está no Petersen Tattoo Art School Então galera, hoje eu vou dar um tutorial de como desenhar esse olho aqui realista Se você caiu de paraquedas aqui por um acaso no canal, esse é um canal de tatuagem Mas hoje a gente vai falar de desenho porque é extremamente importante o tatuador saber fazer no papel O que ele vai fazer na pele, mas se você por um acaso é um iniciante no desenho, um curioso no desenho Ou um tatuador, obviamente, isso vai servir para os dois casos, espero que vocês gostem Então galera, primeiramente a gente faz uma linha curva em cima A gente faz uma linha curva em cima Depois outra linha curva embaixo Lembrando que é importante você ter a referência do olho que você vai desenhar Aqui eu estou acompanhando uma referência, olhando para a referência e desenhando Então a gente faz uma curva em cima Outra embaixo E já coloca o espaço ali dessa parte interna que a gente tem do olho Sobrando ali Na parte interna não une um com o outro Tem essa partezinha que a gente tem aqui interna do olho Depois logo em seguida a gente já faz a íris do olho Esboça a íris do olho A íris do olho geralmente é uma esfera Uma... Imagine um círculo perfeito Mas nesse caso como a pálpebra está em cima Então não aparece esse círculo todo Vai aparecer uma parte dele Mas na hora de esboçar a gente faz como se fosse um círculo perfeito Depois a gente faz a pupila Que seria outro círculo Dentro desse círculo Exatamente no centro do outro círculo Só que menor É a pupila Eu já reservei o espaço Que vai ficar os brilhos Na parte da íris ali Tudo bem ainda rudimentar Depois a gente faz essa linha em cima Que é essa dobrinha que a gente tem na nossa pálpebra em cima Depois começamos a sombrear Eu começo... Eu geralmente prefiro começar pelas partes escuras Então eu já comecei aí pela pupila Com o lápis 6B Eu já faço a pupila E aí passo o espuminho nas extremidades da pupila Para não ficar uma coisa muito marcada Aquele traço marcadão Como se trata de um desenho realista Então o contorno não fica muito definido Não pode ser muito definido Porque não existe contorno Um desenho realista A gente começa pela pupila Depois vamos fazendo a sombra aí Da parte mais escura da íris Da parte de fora da íris Com o lápis 6B Com o lápis 2B Eu vou fazendo de leve aí a parte de dentro Depois eu pego o espuminho E vou espumaçando essa parte de dentro Ainda sem detalhe A gente vai fazendo essa parte sem detalhe ainda Só dando uma espumaçada geral Para a gente encontrar a base ali de tudo Depois de usar o espuminho Eu volto com o lápis 6B Vou fazendo as pontas aí As extremidades de novo da íris Escurecendo mais Porque o espuminho é o seguinte O espuminho Quando você usa ele Ele deixa o tom que você já colocou Um pouco mais claro É diferente você usar o pincel E usar o espuminho Eu costumo usar o espuminho Para as partes que eu quero esfumaçar E o pincel com as cerdas sintéticas Eu uso Para espalhar mais o grafite no papel No caso o pincel Ele espalha o grafite Porém você não perde muito o tom O espuminho Ele deixa mais esfumaçado Do que o pincel Porém o tom fica mais claro Um pouco mais claro Então a gente vai sempre fazendo Esse trabalho de esfumaçar E retocar mais Até encontrar o tom Que a gente quer ali O ideal Depois eu venho fazendo Essa parte aqui Interna do nosso olho Marcando já Os lugares que vão ser as sombras Com o lápis 2B Esse é um desenho mais Nesse caso aí A gente está fazendo Uma sombra mais genérica A gente está achando As formas ainda Sem muito detalhe Até esse momento aqui Sem muito detalhe Agora com o lápis HP Eu venho fazendo Essa parte branca do olho Já venho marcando A sombra dela também Com o lápis mais claro A nossa parte branca do olho Também tem sombra Tem sombra no olho inteiro Então a gente tem que sombrear Todos esses lugares Depois eu venho com um pedaço De papel higiênico macio O ideal é que seja Um papel higiênico macio Eu meio que embolo ele Com a mão E uso ele Para fazer esse esfumaçado Numa área maior Ele fica mais esfumaçado Do que o meu espuminho Aqui O espuminho que eu estou usando O tamanho desse espuminho é menor Novamente depois de fazer a sombra Eu venho com o lápis HP Retocando as partes aí Que eu acho que deveria ser mais escuro Sempre assim Sempre esfumaçando Se você achar que o tom Deveria ser mais escuro Ou mais claro Você vai ajustando sempre Para que o desenho fique legal Novamente eu pego o papel higiênico E passo Para dar uma esfumaçada Deixar mais uniforme Agora com o lápis 6B Eu venho fazendo os cílios Eu vou puxando De dentro para fora A parte mais grossa No início E mais fina no fim Venho fazendo os cílios De um a um Sempre de olho Na minha referência Vocês vão olhar A referência de vocês E ir fazendo Mas é assim o movimento Mais grosso no início Mais fino no final do cílio Os cílios tem umas curvas Ele vai um pouco para baixo E sobe em alguns lugares Você faz uma curvinha para baixo Para a parte interna do olho Para a parte branca do olho E sobe de novo com ele Na parte de baixo Os cílios são um pouco diferentes Da parte de cima Ele tem um espaço maior Entre um e outro Eles são um pouco mais claros também Então a gente tem que prestar atenção Nisso aí também Agora eu pego o lápis E vou definindo Mais essa sombra interna Do olho Essa parte de baixo do olho Eu já vou marcando Um pouco mais com o lápis Depois vou passando Esse fuminho de novo E marcando E ajustando os tons de novo Agora com o lápis 2B Eu acentuo mais Essa parte da pálpebra Essa dobra da pálpebra Em cima do olho Faço quase que um traço Mesmo na parte de cima Para a gente saber Que tem a dobra da pálpebra Ali em cima do olho Agora com o lápis HP Eu vou fazendo ali Aquela Aquela parte ali Entre os cílios inferiores E o olho Fazendo uma sombra ali Que a gente tem um espacinho Também ali entre o olho E o cílio E esse espaço tem sombra também Aí eu passo o papel higiênico Faço com o lápis E vou ajustando os tons Sempre desse jeito Até você encontrar A sombra aí Que te satisfaça Agora eu vou sobreando Essa pálpebra Em cima Com o lápis HP Veja que é uma sombra Ainda bem despretensiosa A gente vai fazendo A sombra ali Bem solta com o lápis Depois a gente passa O escuminho Até um pouco Na parte do contorno Mesmo Na parte dos cílios Pode passar o escuminho Por cima mesmo Depois do que precisar Ajustar o tom A gente vai ajustando Com o lápis de novo Mas o importante É que a nossa sombra Fique homogênea Não fique nada Muito contornado Para poder dar o realismo Agora uma parte Muito importante Que faz a principal diferença No desenho realista Quando o desenho realista Fica muito bem feito O diferencial É esse aí A caneta borracha Os efeitos de textura Que você pode fazer Com a caneta borracha Nesse caso Eu estou usando A caneta borracha Na íris Repare que eu apago Algumas partes Dou uma batida Com a caneta borracha Em algumas partes Para clarear aquela parte E novamente Com o lápis Eu vou acentuando Algumas partes Para ficar mais escura Ou mais clara E aí Com o espuminho Eu vou ajustando Os tons Em cima do que eu apaguei A gente vai criando As texturas Com a caneta borracha E com a grafite Nesse momento Esse não é um desenho De um olho Extremamente detalhado Porque eu optei Por fazer um vídeo Mais rápido Aqui para vocês Mas Prestando bastante atenção Nas texturas Quanto mais tempo E paciência Você se dedicar Ao desenho Que você está fazendo Mais detalhado Ele vai ficar Repare que na parte interna Eu uso pincel Um pincel Que eu falei De cerdas Sintéticas Porque ele Eu consigo esfumaçar Essa parte Sem perder o tom Ele esfumaça mais Ele espalha mais O pigmento Pelo papel Mas você não perde O tom Não fica claro Você não Não clareia muito O desenho Agora com a borracha A caneta Eu pego nessa parte Clara do olho Nessa parte branca Do olho E vou dando os brilhos Daquele aspecto Meio molhado Do nosso olho Vai dando brilho Em alguns lugares Olha como fica legal Agora na sombra De cima da pálpebra Eu passo o pincel Para dar uma esfumaçada Para tirar Essa sombra marcada Que estava antes Passo o esfuminho Passo o pincel O esfuminho Você consegue Uma sombra Mais homogênea Porém Clareia Mas a gente vai ajustando Sempre os tons E agora com a caneta Borracha Eu vou fazendo Essas texturas Na pele Vai ficar o aspecto De pele Essa pele Dobrada Da pálpebra Que a gente tem em cima Repare que aí Ficou um pouco claro Quando eu apaguei Esse lugar Ficou um pouco claro Mas como eu falei A gente vai sempre ajustando Vai passando esfuminho Vai passando lápis De novo Onde a gente quer Que o tom mude Com o lápis A gente vai acentuando Essas texturas Quanto mais paciência Você tiver Para fazer essas texturas Mais diferenciado Seu desenho vai ficar Agora eu vou fazendo Essas Esses vasos Esses micro vasos Que a gente tem Na parte interna Do olho A parte branca Pode ver que ficou Um pouco marcado Essa parte do vaso Mas aí eu passo O papel higiênico Em cima Vou ajustando os tons E passando o esfuminho E a borracha caneta Sempre trabalhando Com esses materiais Depois com a borracha caneta Na parte de baixo Da pele Ali Isso foi mais Para demonstrar Como é que Seria Se a gente Continuasse o rosto Todo Aí eu fiz Uma textura Embaixo Com a borracha caneta Simulando a pele E com a grafite Eu venho acentuando Algumas partes E se você gostou Desse conteúdo Deixa o like Segue a gente aqui Que a gente vai estar Sempre trazendo Conteúdo de qualidade Para vocês E aqui na descrição Da gente Hoje Na descrição desse vídeo Tem um desafio Que vai contribuir Muito para a sua evolução Caso você queira Dá uma olhadinha Aqui embaixo E participa do desafio Valeu gente Até a próxima Valeu